Olá meus amiguinhos, minhas amiguinhas do youtuber, tudo bem com vocês? Quem hoje fala aqui é Paulo Brito do canal Paulo Brito ou Glória Mais um vídeo pra vocês, mas antes eu quero te pedir Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se dê gostado, dê seu joinha e lembre-se, estamos juntos sempre Mais uma vez aqui no sítio, na roça Não é um sítio ainda, mas é a roça, estamos preparando E vim mostrar que você é a safra do maracujá Que é uma pequena parte, que é um restinho do maracujá que o seu geral deixou aqui E eu vim aqui hoje em dia e domingo, aproveitando para mostrar para vocês A belezura do maracujá, realmente deram uns frutos muito grandes Bem graúdo, benção do senhor Aqui é só uma pequena parte, produziu bastante o pé Não é um plantio para comercialização, mas é uso doméstico Mas vocês veem aí o tamanho do maracujá Beleza rapaz, maravilha do céu, vai até lá em cima É só uma plantação doméstica, familiar mesmo, pequena Só para consumo, experimento, começou a plantar na terra aqui Para ver, e aí realmente a terra dá uns maracujá graúdo Olha para isso, e produziu bastante aqui na região E não tem ninguém aqui para cuidar, não tem irrigação É irrigado só com água da chuva Olha para isso, madurando Então tem muito maracujá, a safra realmente foi boa devido ao pequeno plantio Olha isso aí Então realmente deu bastante frutos E a gente está aqui comemorando Se alegrando, vamos agora tomar um suco de maracujá Vai até lá em cima Olha aí aqui mais maracujá Então até ali em cima o povo deu bastante fruto É uma bênção do Senhor Eu não plantei, mas o seu gerado plantou para todos usufruir E assim quando a minha área estiver plantada também Vamos usufruir da mesma forma É um plantio familiar Só para consumo Mas no futuro, quem sabe Podemos aproveitar Tendo mais tempo, investimento E colocar para comercial Para um plantio comercial É isso aí pessoal Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Maravilha, mais um dia na roça É a bênção do Senhor estar na roça, viu? Ô glória Peço a Deus que me dê a oportunidade Se eu puder, dar mais tempo aqui Para estar usufruindo, plantando Fazendo mais vídeo para vocês Então Deus abençoe a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau pessoal